Instituições de ensino da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, participaram no último fim de semana da Feira Empreendedores do Futuro. A iniciativa realizada em parceria com o SEBRAE teve como tema o meio ambiente e a sustentabilidade. Temas bons, né? Nossa equipe acompanhou a iniciativa e a reportagem está aqui. Pode balançar. O fim de semana em Timóteo foi marcado por intenso aprendizado, conscientização e diversão. A segunda edição da Feira Empreendedores do Futuro movimentou a Praça 1º de Maio, que fica na região central da cidade. O evento promovido pelo SEBRAE Minas contou com a participação de 15 escolas da rede municipal. Nos estandes montados para a mostra, as instituições de ensino apresentaram iniciativas voltadas ao empreendedorismo com o tema meio ambiente e sustentabilidade. Elisângela foi a responsável pela produção de brinquedos com materiais recicláveis. Na escola já está trabalhando com materiais recicláveis e aí nós pensamos de estar agregando junto com o projeto do SEBRAE. E aí foi um projeto que foi feito em parceria com a família, os professores deram sugestões e aí os pais entraram nessa parceria de estar ajudando na produção. Aqui nesse estande aqui da escola municipal de Timóteo traz produtos desidratados, como por exemplo o tomate. E é claro que eu vou degustar aqui um tomate que ele traz os benefícios para a saúde. Muito bom e o objetivo é passar esses benefícios tanto para os alunos quanto para a comunidade aqui do município. O professor da escola municipal de Timóteo, responsável pelo projeto, explica que mesmo com o processo de desidratação, os alimentos mantêm as propriedades nutritivas. O nosso foco são nos super alimentos, alimentos que podem compor a dieta escolar e trazer muito mais saúde, muito mais vigor para os nossos alunos e com baixo custo, principalmente. A maioria desses alimentos aí, eles podem ser produzidos na horta de qualquer família. E ele desidratado, ele pode ter uma durabilidade de até seis meses. Esses produtos que estão aí na geladeira, eles começaram a estragar, a decompor com cerca de menos de uma semana. Mas, com o uso da tecnologia da desidratação, a gente tem como preservá-los para que eles sejam consumidos em um prazo muito maior. A Feira Empreendedores do Futuro faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE Minas. Em Timóteo, a iniciativa é desenvolvida nas escolas municipais desde 2022. A analista da instituição esclarece que a educação empreendedora é uma ferramenta que permite apoiar os estudantes a serem mais proativos, críticos e transformadores. A gente vê a questão da criatividade, a questão de superar desafios, de postura, de comunicação. Então, são várias habilidades que desenvolvem. Porque muitas pessoas acham que o empreendedorismo é apenas abrir um negócio. E a educação empreendedora, ela traz, além da questão de abrir um negócio, a importância desses comportamentos que vão refletir no nosso jovem do futuro, no nosso adulto do futuro. É importante esse trabalho voltado em prol do desenvolvimento das crianças, para que elas possam entender também a importância da história do nosso município. É um trabalho que todas as escolas estão apresentando e, com isso, elas começam a ver também a importância de elas se envolverem com a nossa cidade. Estou achando bem criativos, me trabalharam com coração, os trabalhos foram muito bons, né? Nós espero que cada vez melhore, cada vez mais, que os nossos alunos estão sendo muito criativos nas construções dos brinquedos, dos pratos típicos que eles conseguiram criar com coisa natural, né? Cada um mostrando aquilo que sabe fazer, que é o de melhor, e o melhor reciclando, né? Que é o que o nosso planeta hoje precisa. Isso é bom.